Palavras de Luz, 5 de junho, em português e esperanto, aprendendo. Se a tentação nos apanha desprevenido, sacudindo-nos em rajadas de aflição, depois de atirar-nos a despenhadeiros de remorso, não nos será possível atribuir a outrem a culpa dos pesares que nos desajustam as províncias da alma, e sim a nós, que não vigiamos suficientemente a tranquilidade de consciência. Do livro Rumo Certo, Feb Editora, capítulo 13, Um Só Problema, Chico Xavier Emanuel, até breve, disservido!